Fala galera, Thiago Montanini aqui, tô passando só pra avisar que se você tá assistindo pelo YouTube não esquece de se inscrever aqui no meu canal e se tá assistindo pelo Face, não esquece de dar um like aqui na página, valeu? Tamo junto! Pelas mãos ó mulher, nenhuma plateia será capaz de destruir Se ela disser, que crê e bota fé, nenhuma plateia será capaz de destruir Eu tô fazendo o que posso, pensando em um futuro próximo nosso Eu e você, você minha dama, eu vagabundo, daria todo mundo e um pouco mais junto só pra te ter Se é sonho, não vou acordar, ela é minha onda do mar, e a gente canta, dança, então chega pra cá Esperança eternizar, o seu sorriso brilhar, é com você que eu quero estar Se ela disser, que crê e bota fé, na minha ideia não precisamos mais discutir Não, nem meter o pé, pelas mãos ó mulher, nenhuma plateia será capaz de destruir Você me deixou louco, deixou hipnotizado, e aquilo que era pouco me tornou perturbado Por você, ao seu lado, não vejo o outro lado, a não ser ao seu lado Pode crer, tô chapado, e além dos baseados, me encontro apaixonado Fato raro, na sua eu paro Se ela disser, que crê e bota fé, na minha ideia não precisamos mais discutir Não, nem meter o pé, pelas mãos ó mulher, nenhuma plateia será capaz de destruir